Daniel, são três jogos aí, três jogos decisivos para o esporte, que ele não pode nem pensar em empatar se você chegar no jogo em quatro. É, você já falou tudo, né? São três jogos onde a gente não tem mais o direito de errar, tem que procurar somar três vitórias para tentar chegar ao nosso objetivo, que é a busca pelo acesso. Como foi que a história do Pila Nova em Daniel? Ah, foi difícil, né? Uma expulsão nunca é bom, a gente fica chateado de ter acontecido, acho que quem jogou, jogou bem, cumpriu bem o papel, infelizmente não ganhou, mas jogaram um bom futebol e agora é pensar em voltar e voltar bem para ajudar a equipe na sexta-feira. E amanhã tem o Santo André, né? Você sabe que vive uma situação totalmente diferente do esporte, mas sempre aqueles jogos, aqueles jogos que ficam um pouco mais baixo, tem aquela maneira de tirar aqueles pontinhos que eu acho que tanto vocês precisam nesse momento. Todo cuidado é bom, amanhã é preciso. Com certeza, acho que o Santo André vive um momento desesperador, porque pode ser rebaixado aqui com uma derrota, então vem para um jogo de vida ou morte, então é uma equipe que vai levar perigo e a gente tem que estar atento, porque a gente também joga um jogo onde a gente tem que vencer para continuar com chances. E vocês voltam com reforço importante de vocês, de Irmã, do Ivo? É importante, né? O plantel todo aí à disposição. A cada jogo tem algum jogador suspenso, esse jogo também não vai ser diferente, mas o importante é que a grande maioria do elenco vai estar à disposição. Ô Daniel, e o esporte já mostrou que dá para chegar, porque a Série B está muito confusa, muito apertada, né? São três pontos diferentes, o esporte não depende apenas deles, mas ganhando os três jogos, com certeza algum time que está na frente vai acabar tropeçando. É, esse é o nosso pensamento. A gente acredita que com três vitórias a gente vai alcançar o nosso objetivo, mas é aquilo que a gente conversou. A gente tem que pensar jogo a jogo, não adianta pensar no jogo do América na próxima semana e esquecer o Santo André, que vai ser tão ou até mais difícil que o jogo da próxima semana. Vamos passo a passo, vamos fazer na nossa parte e no final a gente vê o que acontece. E o que está faltando para o esporte realmente chegar? Porque todas as vezes que teve muito próximo, a gente acabou vacinando. No jogo passado, perdeu muitas oportunidades, bem claras, de novo. Está faltando vencer, né? É difícil, só quem sabe é quem está ali dentro, entendeu? No momento ali, é uma fração de segundo, é aquele momento. Depois é fácil analisar na televisão, mas ali acaba sendo difícil, no momento que a gente não sabe o que acontece. Mas eu tenho certeza que está todo mundo focado em busca desse objetivo. E na sexta-feira, amanhã à noite, a equipe vai estar vibrante mais uma vez e para tentar buscar mais uma vitória. Contar com a coisa do seu filho, né? Com certeza. O torcedor vai nos apoiar, acho que ele vai comparecer, vai dar sua contribuição como vem fazendo. E a gente dentro de campo vai fazer de tudo para recolocar o esporte na primeira divisão.